O poeta Marcelo Ariel, que mora em Santos, ele pergunta o seguinte Teria a poesia compromisso com o público leitor de sua época? Ou ela pode se omitir disso e dialogar apenas com a tradição poética de todos os tempos, nesse tempo? Como essa questão pode ser encarada no Brasil? Um país com níveis dantescos de analfabetismo e analfabetismo funcional Duvido que Sousandrade, ao escrever Guesa, ou Jorge de Lima, ao terceiro Invenção de Orfeu Tenham pensado no leitor médio do Brasil de sua época Como você encara essa questão em sua própria obra? Bom, na verdade é um problema cultural E quem trabalha com uma linguagem nova, o que não é também obrigatório Acho que pode-se fazer poesia com uma linguagem já assimilada Não precisa ser altamente inovadora Isso também é uma questão quase que eu diria de temperamento Mas ela naturalmente tem que assumir Se não se trata de inovar, o ideal do poeta é fazer uma obra que tenha um significado grande Dentro de uma linguagem que ele vai aperfeiçoar Vai primeiro chegar a um padrão altíssimo de um determinado tipo de poesia Cujas estruturas já são mais ou menos conhecidas Mas talvez não tenham sido exploradas a um grande grau de perfeição Mas você faz o que é possível Num país como o Brasil e com tantos outros países Eu acho que quase todos os países a situação é mais ou menos a mesma É um problema cultural, um problema educacional E ao mesmo tempo a poesia tem uma concorrência muito grande Com outras atuações mais ligadas ao entretenimento Que também envolvem a poesia, como a própria música popular Isso envolve um tipo de modalidade de poesia que tem suas excelências Nos seus próprios projetos Mas fazendo poesia você não pode esperar mesmo um grande grupo de recepção Poesia requer uma, sei lá, uma espécie de sensibilização Se você aprende a gostar de poesia Mesmo que não seja uma poesia a mais excepcional possível Se você toma o gosto para aquele tipo de situação textual De resposta sensível ao próprio enigma do universo Você vai se tornando, à medida que você vai penetrando naquele mundo Naturalmente cada vez mais exigente O que parecia você talvez uma poesia muito boa De repente já não é tanto, você vai a um outro patamar Agora, esse processo não tem uma possibilidade de solução rápida Mas é preciso que haja realmente um procedimento cultural De aculturamento para que se possa usufruir desse universo de poesia Porque a poesia é feita de muitas poesias Ninguém faz poesia sozinho ou inventa poesia A poesia é feita também de um conhecimento de poesia Quanto mais você conhece, quanto mais autores Mais poetas, grandes autores seculares você conhece Mais você adquire condições para coisas mais aperfeiçoadas Mais especiais E de resto o que acontece é aquele problema da lei de comunicação De que eu estava falando Aquele maestro russo que falava Uma monstruosidade modernista Passados 20 anos Ela se torna uma curiosidade especial E passados mais 20 anos Um clássico da modernidade É uma reprodução inevitável Você passa da monstruosidade para a curiosidade e para o clássico Você não tem como resolver a curto prazo Essa difração de interesses entre um público maior Agora, você fazer Você simplesmente Eu acho que o pior erro É você Que você pode cometer Você pode cometer outros erros Mas eu acho que o pior de todos É você escrever para o público Escrever para agradar Porque aí você vai baixar o seu tom E você não vai acrescer nada Culturalmente para os outros Então é preferível você suportar essa marginalização E procurar naturalmente aproximar-se O mais que puder Dentro dessa linguagem Sem abdicar da sua qualidade poética Bom, vamos falar de coisas mais amenas Então, sua relação com a música Que sempre foi intensa Desde a música clássica contemporânea Música contemporânea Música erudita contemporânea Até a música popular Uma vez Conversando no texto que você mandou Eu fiquei espantado pelo seu interesse Pela Erika Badu Na época Estava escrevendo um texto E lendo E fazendo as relações Foi surpreendente para mim Dentro disso O poeta Luiz Turiva Que foi editor da famosa Brick-a-brack Ele pergunta De onde vem essa sua paixão secreta Pelo rap? E o que você acha do funk E a mistura do soul Cool, samba e jazz? Eu tenho muito interesse pelo rap Não esse que aparece na televisão Que é muito ruim Em geral Mas pelo rap Mais ligado Ao soul Ao new soul Às vezes a certas fontes jazzísticas Até Pela própria O rap Mostrou Para o bem ou para o mal Grande interesse pela palavra E pelo Uma espécie de Dicção Não cantabile Uma fala poética Isso me interessou Também na música erudita Eu cheguei a traduzir 21 canções Que compõem o Pierrot Lunardo Schemberg Que foi o grande músico Música moderna Contemporânea Que em 1912 Há precisamente 100 anos Criou O Espreche Gesang O Canto Falado Então era Era uma Composição Para poucos instrumentos E que a voz solista Deveria Abordar Os textos Que eram 21 canções Mas ela deveria A cantora Não deveria cantar Ela tinha que subir Ou descer Melodicamente Conforme a anotação Da partitura Mas ela não devia cantar É uma coisa meio difícil Mas que no fim Se você Pensar Vai bater Até no rap Ela passa Por várias instâncias Na música popular Eu por exemplo Nos estudos Que eu fiz Sobre o Pierrot Lunardo Eu Aludia Também ao O grande O grande cantor E músico Autor da Lil Wayne O Jimi Hendrix Jimi Hendrix Falava Cantando Determinados Determinados Pontos Determinados Tristos Da sua música Então eu via Inflexões Dentro da música Popular Que De certa maneira Respondiam A medida que A própria música Popular Evoluía A essa ideia Da poética De uma nova Expressão Que você encontra Até no Oriente Música japonesa Mas que você não Encontra Muitos antecedentes No Ocidente O jazz Que é Outras formas De expressão Modernas Mais interessante Que é um híbrido Fantástico Da música Africana Com a música Americana Ele Tem Essa Esse vigor E essa Esse interesse De ele Abordar Determinadas Linhas De expressão Musical Que não estão Dentro da tradição Do Ocidente E o rap Sem dúvida Tem muito a ver Tanto com a poesia Quanto com esses antecedentes Da música contemporânea E digamos São interesses Mais laboratoriais Vamos dizer assim Mais de tipo De especulação Da linguagem musical Como no caso Do Scheming Apesar de que o Perronar É a música Muito Interessante De se ouvir Não é uma especulação Meramente estrutural É uma coisa É uma composição Muito forte Mas Isso Encontrou Respostas Interessantíssimas Na música popular Especialmente No jazz E o O rap O melhor rap Sem dúvida Tem muito interesse O rap Aliás Uma das coisas Interessantes Do rap É que ele reabilitou A rima O rap De certa maneira Reabilitou A rima Porque há aquela Toda uma Uma Constância De repetições De monossílabes De palavras curtas E Leva talvez Uma certa Reconsideração De certos aspectos Sonoros Da poesia De uma maneira Diferente Você tinha Me falado Ali no café Sobre o trabalho Do baiano Ali Você tinha gostado Ah Você Falou do James James O James Baiano O James Não O James Ele fez a melhor Crítica Do meu poema Após tudo Você Foi Então Criou Criou assim Tanto Embaraço Tanta Polêmica Tanta Animosidade Da parte Dos autores Universitários Professores Universitários E o Achei um pouco Estranho Porque Eu fiz Esse filme Em 85 Eu publiquei Um poema No folhetim Nós tínhamos Aquela sorte De ter um Jornal Que tinha um suplemento Que abria A última página Para a poesia Bons tempos Então eu chegava Na minha casa Eu dava tudo Dava já pronto O poema Arte finalizada Publiquei Eu posso tudo Passou um certo tempo Um crítico Que nunca tinha se ocupado Da minha poesia Nunca tinha se ocupado Pegou o poema E Transformou Num fato Porrêmico E Eu respondi Saiu aquela porrêmica Que se espalhou Pelos jornais E ficou Aquela Diversidade Conceitual De interpretativa Entre o que o crítico Achava que eu queria dizer E o que eu tinha Pensado Que eu queria dizer Daí Passaram-se os anos Veio a internet Eu abro a internet Um dia E vejo O postudo Transformado Num rap Então Mas quem é? Então Eu vim a saber Depois Que era um jovem Poeta baiano Que tinha Com seus companheiros Amigos Reuniu Alguns amigos Colegas E resolveu Transformar o postudo Num rap Então eles cantavam Eles fizeram um rap Com várias vozes E terminava Ele Tinha um blusão Tirava o blusão E o poema Estava estampado Na camiseta E bom Esse aí Entendeu Provocou Tanto tumulto Tantas especulações Se o poema Era sobre A minha própria poesia Se eu pretendia Ter acabado Com a poesia Inúmeras especulações Todas naturalmente Tendendo para o negativo De repente Um jovem 30 anos Depois Pega aquilo Estampa na camisa E canta num rap Melhor Essa é a crítica Essa é a crítica Que vale para um poeta